Bom, a gente está ao vivo, então eu vou fazer as devidas apresentações e a gente começa a sua apresentação. Bom, a quem está nos assistindo, então, a gente tem a satisfação de estar apresentando a terceira versão do curso de Fígado e Pâncreas, o HPB 23, que é um curso internacional, que traz, tanto nos debates quanto nas apresentações, as pessoas de maior representação no Brasil e também no exterior. Então, hoje, para o nosso debate, vou apresentar primeiro os debatedores, a gente convidou tanto cirurgiões quanto oncologista clínico, porque a moderna cirurgia de Fígado e Pâncreas, principalmente a oncológica, sempre tem uma discussão multidisciplinar com oncologista clínico, radiologista. Então, dessa forma, a gente montou o curso também. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de apresentar é a doutora Raíssa Helena de Sena, que é oncologista clínica do Hospital Santa Cruz, da Rede Dória, em Curitiba. Então, doutora Raíssa, muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado esse convite, gastar seu tempo essa noite conosco. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada mesmo. A minha colega, doutora Silvânia Kluge Pimentel, ela é cirurgiã do Hospital do Trabalhador e professora da Federal. Fiz fellow nos Estados Unidos, já trabalhou junto no transplante, é uma pessoa, enfim, não tem o que falar, faltam elogios. E ela foi, convidei todas as versões e ela está sempre junto conosco. Muito obrigado, viu, Silvio, por estar aqui conosco essa noite também. Eu que agradeço, é uma honra, João. Eduardo é uma pessoa, é o cirurgião digestivo do Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba, uma pessoa que tem feito muita diferença no cenário local e nacional e internacional, na cirurgia hepato-pancreato-biliar. Deu um upgrade muito grande na cirurgia oncológica de fígado e pâncreas, em todas as suas formas abertas, vídeo e robótica. Então, assim, é um colega realmente que a gente tem um imenso respeito. Então, doutor Eduardo, a minha imensa satisfação da sua presença aqui conosco essa noite. Obrigado, João. E para debater, uma das pessoas com maior experiência mundial na parte de robótica e de sujeira aberta e de vídeo, o doutor Marcel, que vai falar de técnicas de hepatectomia aberta minimamente invasiva. Ele que dá, em sequência, um trabalho na família Ultran há 50 anos, com imenso louvor, né, Marcel? Isso que a gente estava falando antes. Então, parabéns para o trabalho que se faz em São Paulo. É um trabalho realmente de nível mundial, né? Um trabalho que se faz a nível de instituição mesmo. Parabéns e muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Os colegas que estão aqui debatendo, Eduardo, Silvano, Raíssa e você, Nicoluzi, sempre fazendo, organizando esse curso interessante que divulga bastante a cirurgia hepatobinopancrática. Então, o que me cabe hoje é falar um pouquinho das técnicas de hepatectomia. Começar um pouquinho pela aberta, né, e depois minha é a cirurgia antivasiva, né? Porque elas não são excludentes, elas são complementares. Então, é importante a gente saber, antes de mais nada, né, sobre as bases da cirurgia hepática. É importante a gente conhecer bem a anatomia hepática. O bom cirurgião hepático, isso eu aprendi, fui para fora, eu fiquei com, na França, as aulas mais atendidas no hospital, na faculdade, é a aula de anatomia. Porque a anatomia hepática, bem, como você conhece bem, facilita muito a cirurgia. Então, o cirurgião tem que olhar para o fico na tomografia, enxergar como se fosse uma grande gelatina transparente, ele tem que olhar o fico e enxergar onde passa a via bilhar, porta, artéria, veias hepáticas, etc. Então, é uma anatomia importante. É claro que a seleção e a indicação é óbvio, é importantíssimo, né? Isso nós temos que realmente falar com a parte multidisciplinar, né? Não adianta eu chegar e começar a colocar o paciente na mesa, depois mandar para o oncologista, olha, eu operei aqui, ó, tem 75 metástases, nifolontos positivos, metástases no pulmão, mas achei legal, eu tirei o fico, não adianta nada. Então, você tem que ter a indicação, a seleção correta e você tem que estar sempre no ambiente, mesmo se você estiver no hospital privado, você tem que estar sempre no ambiente multidisciplinar, não tem jeito. Hoje em dia, a medicina não pode ser feita mais de maneira sola. E aí, eu vou falar um pouquinho das três vias principais abertas, de acesso, né, que é a via aberta, a laproscópica e, finalmente, a robótica, né? E, claro, como toda cirurgia hepática, tem que ter um controle da tria de portal, que é o influxo de sangue e o influxo, que são as vezes hepáticas. E, como a gente corta o parêntema, a secção do parêntema, que, apesar de ter muitos instrumentos, né, diversos instrumentos para facilitar a secção do parêntema, existe porque é o lugar, é o momento que mais sangra e é onde o paciente, você pode ter uma morte no operatório, você pode ter um sangramento abrupto, você pode ter uma consequência grave no post-operatório, que é na secção do parêntema. Então, tudo é feito, todo o preparo de uma cirurgia hepática é feito para, ó, você vai cortar o fígado, você tem que estar mais confortável possível. Um pouquinho da anatomia, né? Lembrar que o fígado, né, o Cunot, francês, anatomista, ele descreveu o fígado que você tem, o fígado é um órgão único, não tem lateralidade, mas você consegue identificar no fígado oito unidades funcionais que são independentes. Se elas são independentes, elas podem ser retiradas de modo independente de outro. Então, se você tirar o segmento 3, você não precisa tirar o segmento 2, necessariamente. Você pode tirar os dois juntos, você pode tirar um deles individualmente. Nessa época, ele numerou segmentos de 1 a 8, de acordo com o algarismo romano, né, e foi em 57, e a ordem exatamente, a mesma ordem nos bairros de Paris, né, a ordem se manda de Paris. Só que desde 2000, com a conferência de Melbourne, a gente modificou, hoje em dia, a gente identifica os segmentos como algarismos arábicos, né, de 1 a 8. Até hoje, você vê clínicos, radiologistas que vendem segmento 5, o V, etc. E o motivo qual é? É que, a partir dos anos 2000, houve uma grande a China, são os maiores cirurgiões de fígado que estão na China, em termos de quantidade. E o chinês, o China é um país muito fechado, a gente não tinha acesso ao que eles faziam. A gente começaram, a partir dos anos 2000, a entrar no mercado internacional, no cenário internacional, no meio a dezembro. E existe, eu não lembro qual dos algarismos romanos, um deles é um palavrão chinês. Então, o pessoal tem que tirar e colocar de 1 a 8. Esse é o motivo principal. E fica mais fácil identificar no número 1 a 8 do que ficar confundindo. Você vai colocar uma veia e tem o segmento V, que é o 5. Então, você não sabe se é veia, o que é. Então, você põe o número e ponto final. Então, a anatomia funcional aqui, aqui está o fígado explodido, né, mostrando de uma maneira como seria a distribuição dos segmentos, sendo que o segmento de 2, 3, 4 é o fígado esquerdo, 5, 6, 7, 8 é o fígado direito, e o segmento 1, né? Na verdade, ele vai para um lado e para o outro. Tem a parte esquerda do segmento 1, a parte direita e a parte paracaval, que é a parte do meio aqui, que fica exatamente atrás do segmento 4. Então, rapidamente, setor posterior direito, né? O 6 e 7, que tem esse desenho aqui, parece que está anterior, mas na verdade ele está posterior. A gente consegue ver que é posterior pela tomografia, você vê que está na parte posterior. É que se colocar o fígado, que é assim, numa bancada, ele fica assim, você perde o posterior anterior. Então, o anterior direito é o 5 e 8, né? Que você vê aqui, nessa região aqui, delimitado 5 e 8. O esquerdo, que é o 2, 3 e 4. E tem o anterior esquerdo, é o 3 e o 4, que é dividido pela veia hepática esquerda, e o posterior é só o segmento 2. E o segmento 1, né? Que é o segmento 4, segmento 2 e 3. E o segmento 1, chamado de caudado, é um segmento inautônomo, né? Ele tem uma vasculação independente da divisão portal e das 3 vezes hepática. Na verdade, ele tem veia hepática que vai direto para casa e ele tem uma parte que vem da porta esquerda e uma parte da porta direita. Por esse motivo, até o Cuinô, uma época, ele identificou o lado direito como segmento 9. Mas depois ele voltou atrás porque ficou mais confundido do que ajudava. Então, o segmento 1 é isso, né? E você vê aqui, você identifica a veia cava inferior. Essa parte de fígado ao redor da veia cava é o segmento 1, né? Essa parte recebe irrigação da porta esquerda e essa parte da porta direita. Então, o Cuinô colocou como segmento 9. Mas, hoje em dia, a gente chama de Lobo de Spiegel, caudado, processo caudado do caudal. E como é que a gente reconhece as veias hepáticas nos exames de mágico? Eu já falei de pedícola, agora vamos ver as veias hepáticas. Você tem as 3 principais veias hepáticas, que antigamente chamavam de suprapática, que ficava acima do fígado, né? Mas são os antigos que usavam esse termo. Então, você tem a veia hepática média, direita e esquerda, né? E lembrar que cada segmento vai ter uma veia de danagem, geralmente um ramo de uma das 3 veias principais. Essa é a posição anatômica, a tomografia. Então, a gente consegue ver a tomografia, a gente consegue ver no corpo superior, a gente consegue ver as veias hepáticas. A hepática direita aqui, a média aqui e a esquerda aqui. E, às vezes, observa, você pode ter duas médias, você pode ter duas direitas, você pode ter uma direita muito calibrosa, dominante. Então, nem sempre é exatamente bonitinho como está no livro. E, às vezes, acontece que você tem uma hepática direita pequena e uma média dominante, uma hepatectomia esquerda que pega a média, você pode ter uma drenagem do fígado direito. É importante você conhecer isso aqui, não só a veia, mas ver se ela é dominante ou não, né? E, em casos, tem a veia hepática direita acessória, que é a veia de macuche, ela drena na parte inferior do fígado, vai direto para a cava. Ela ajuda, às vezes, em situações que nós temos tumor que invade as 3 veias hepáticas, ela pode ser, às vezes, a única veia de drenagem do fígado. Então, as veias ajudam a reconhecer o segmento, né? Então, nós temos aqui, na tomografia, né? Você vê na parte superior e a parte inferior das imagens, né? Então, aqui, um corte coronal, você faz uma linha ao nível do hígado hepático, então, tem a corte superior e inferior. Dessa maneira, olhando o corte mais superior, você identifica o segmento 1, que é que está. Aí, você vê a veia hepática direita, veia hepática média e veia hepática esquerda. Então, no corte superior, você vai ter o segmento 2, porque superior, vai ter o 4, a parte abre o 4, que é superior, vai ter o segmento 7, que é posterior a veia hepática direita, e entre a média e a direita, você vai ter segmento 8. Então, esse tumor aqui está no segmento 8. Um outro exemplo, você localiza o segmento 1, a cava, veia hepática direita, veia hepática média. Aqui, você não vê a esquerda, porque ela está invadida por esse tumor, no colono de carcinoma. Então, a gente vê que aqui está o segmento 2 e o 4A, que são os segmentos superiores do fígado. E, quando você vê no corte inferior, você não vai mais ver a hepática, você vai ver, sim, os pedículos. Então, você tem aqui o segmento 1, você vê o pedículo aqui, outro pedículo, outro pedículo, e você tem o segmento 2, que é posterior, o 3, que é anterior, o 4, que aqui ele defurga 4A, 4B, mas, nesse caso, que é 4B. E você tem aqui um pequeno segmento, o segmento 1 do logo, o espiguel. Lembre que o caudado vem até aqui, e nós vamos ter o pedículo aqui. Então, no corte inferior, ao nível da porta, você tem dois pedículos, o anterior e o posterior. O posterior é o 6 e 7, e o anterior, o 5 e 8. Mas, nesse corte aqui, você está com o segmento 6, que é o corte inferior, e aqui é o segmento 5. E lembrar da anatomia do fígado operado. Não é incomum você ter re-hepatectomia. Hepatectomia, a metástase hepática recidiva muito, e muitas vezes você depara com o fígado operado. Por exemplo, esse aqui, na hepatectomia, o fígado pós-hepatectomia direita, você tem só o 4, 2, 3 e 1. E observa que você tem uma mudança do bígado hepático para a direita, e você pode, durante a cirurgia, se não tomar cuidado, você pode deparar, você pode lesar algum pedículo. Um modo que a gente gosta de fazer a cirurgia hepática, a maneira que a gente faz, é a abordagem glissoniana. Lembrar que cada segmento hepático tem um, cada um de segmentos hepáticos, ele é uma unidade independente, então ele tem um ramo portal, arterial e bilhar próprio, e tem uma veia de drenagem, que é um ramo. E essa tria de portal, que a gente chama, ela é envolvida em uma bainha de colágeno, que a gente chama de bainha de glissoniana. Na verdade, não tem nada que ver com a cápsula de glisson. A pessoa falava que é um espessamento da cápsula de glisson, não tem nada que ver. Depois tem o Lanek, que fala que tem uma cápsula. Na verdade, é um colágeno que você tem, e quanto mais dentro do fígado, mais espesso é. E dentro do fígado, como você tem essa cápsula bem endurecida, você consegue pegar o pedículo sem machucar os componentes internos do pedículo, portal, arterial e bilhar. Nem o R1 consegue lesar o ramo portal arterial dentro do fígado, se ele quiser, porque tem uma cápsula bem endurecida. Então, aqui, isso aqui é a tria de portal, um desenho bonito mostrando a vocês. Então, você tem a tria de portal, que é o pedículo glissoniano. Tem o ramo, obviamente, bilhar, arterial e a veia porta, e tem essa cápsula. E dentro do fígado, o que acontece? Muitas vezes, você tem variação anatômica. Mas a variação anatômica, geralmente, é o nível de uma hepática. Então, você vê aqui, por exemplo, uma artéria hepática direita, que vem para a esquerda e vai para o outro lado. A hepática esquerda vem para cá e dá a volta. Só que, se você atuar nesse nível aqui, você vai fugir da variação anatômica. Quando você opera nesse nível aqui, você pega a variação anatômica. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, com o acesso glissoniano, você foge da variação anatômica. Não seria uma contraindicação da variação anatômica. Então, aqui está o fígado, você vai atuar na parte interpática e vai fugir dessas variações. Então, você pode fazer uma restrição a partir desse princípio glissoniano, que é difundido, tem várias técnicas, desde o Galperin, desde o Lonoa, Takasaki, Tompatung. Tem várias cirurgiões que descreveram o acesso ao pedículo glissoniano, ou intrapático, ou na platilar, ou um pouquinho entre a cápsula de Lanek, que eles falam, ou já dentro do fígado. E você consegue, por exemplo, pegar um pedículo do 6 e você fazer uma cirurgia anatômica, tirando apenas um segmento. Essa técnica do Lonoa, que ele fazia a mesma coisa, só que com manobras digitais, com o dedo. Ele colocava o dedo no meio do fígado. E foi o Lonoa, onde eu fiquei dois anos, aprendi o acesso, o que ele chamava de acesso posterior, que ele dissecava todo o lepático com manobra de Pringo e com o dedo, manobras digitais. Ele tinha uma mãozinha bem gordinha, como todo bretão. Então, ele punha a mãozona dentro do fígado, eu morria de medo. No final, eu vi que não tinha medo nenhum. Ele pegava os pedículos bonitinhos e fazia a restrição do que ele queria. Aqui o dedo está mostrando o segmento 7, que ele é bem posterior. Aqui o 6, aqui o 5, aqui o 8. E aqui mostrando uma figura de cadáver, mostrando que a gente consegue, abrindo, tirando o fígado ao redor da placa, você consegue pegar os pedículos por dentro do fígado. O segmento 6, o 7 está posterior, o 5 está aqui, o 8 está aqui. E com isso, a gente bolou uma maneira para não colocar a mãozona dentro do fígado. A gente bolou, porque de tanto secar cadáver, a gente viu que os pedículos estavam mais ou menos quase sempre na mesma localização. Então, a gente viu que não precisava de secar para enxergar o pedículo, você estava secando em algum lugar. Então, a gente podia circundar o pedículo sem dissecar toda a placa lá. E a gente descreveu isso no Academy of Surgery, lá em 2003, 20 anos já. Puts, 20 anos. E aí, a gente descreveu isso aqui. Essa aqui é a placa lá, está vendo? A gente, como se fosse uma cutícula, dissecava o fígado aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, um furinho aqui, sem retirar esse fígado aqui, que podia sangrar, a gente conseguia circundar o pedículo anterior, o pedículo posterior, e a hora que você clampeava o pedículo anterior, por exemplo, você tinha só o pedículo anterior isquêmico. E aqui, obviamente, não há metástase. Nessa época, essa foto é de 2001, nessa época, viu, Aísa, não se fazia quimioterapia pré-operatória. Dá para você ver que esse tumor aí, essa metástase, não tinha quimioterapia. Por isso que o fígado está bonito desse jeito também. Essa foto é de 2001, foi o primeiro paciente que eu fiz desse tipo de recepção. Dona Eni. Então, aí, a gente fez a recepção aqui do 5 e 8. Então, a gente conseguiu fazer, cortar o fígado no meio, tirar o miolo do fígado. Aqui é o fígado esquerdo, 6 e 7, apenas com acesso glissomiano. E a partir daí, a gente desenvolveu essa técnica. A gente escreveu depois, no Archive of Surgery, no ano seguinte, a parte esquerda do fígado, porque todo mundo publicava só à direita, o Galper, o Itacassac, só à direita. Ninguém dava bola muito para a esquerda. E a gente escreveu que tinha pontos, alguns pontos que a gente conseguia fazer, pegar cada um dos pedículos. Então, aqui tem o pedículo do segmento 3, 2, 4, e o esquerdo, a partir da combinação aqui. 3, 2, esquerdo inteiro e o 4. A gente tinha, a partir da combinação desses furinhos aqui. Então, hoje, o acesso glissomiano é praticamente esse o princípio. Faz um furinho dentro do fígado, um outro furo pequeno, e a gente pega uma pinça, ou dá a volta, ou fecha diretamente o pedículo. Você tem uma delimitação isquêmica. Aí você pode pegar esse pedículo, pode ligar ou grampear. E você, em pouco tempo, você tem um controle de influxo do fígado, sem nenhuma dissecção no hilepato. Então, isso aqui ajuda, facilita muito a cirurgia. Obviamente, para o hepatec do meio direito, isso aqui não é necessário, porque você consegue dissecar o hilepático dentro do fígado, mas para recepções mais dentro do fígado, isso aqui não só é mais gostoso, muitas vezes é necessário, porque é difícil você dissecar os ramos secundários e terciários da via porta da artéria hepática. Então, aqui estão as publicações. Em 2003, já foi um tempinho, já 20 anos. Em 2004, o lado esquerdo. Nessa época, eu trabalhava junto com o Paulo Rema, esse aqui é meu pai. Nessa época, a gente publicava junto tudo. E, a partir daqui, desse princípio de direita e esquerda, a gente chama, abriu o que a gente podia chamar de hepatectomia alacarte. O Nicoloso ficou na França também, ele gosta de francês. Então, o alacarte é esse. É uma maneira que a gente podia, usando esse princípio, fazer uma ressecção do que a gente quer. 5, 3, 1, 7. Ou seja, uma combinação de segmentos que a gente quiser. Então, a gente sentava com o oncologista e falava, o que nós temos que tirar aqui? Vamos tirar os 6 com 2, os 8 com 4, e assim por diante. Para poder fazer cirurgias anatômicas e retirando, preservando o máximo para a equipe hepática. Para esses pacientes, a maior parte deles é incidiva. A incidiva hepática é muito grande. Então, a gente tinha que preservar a fibra para uma segunda hepatectomia e assim por diante. O acesso glissoneiro, então, nós começamos em 2001, apesar de publicar em 2003. A gente faz até hoje. E a laparoscopia, a gente começou a fazer acesso glissoneiro em 2007, na parâmetro de 2018, porque em 2018, para cá, a gente só tem usado a cirurgia robótica. Então, cirurgia aberta, mostrar alguns detalhes. A incisão, eu acho que essa aqui é a melhor incisão que tem. Você pode fazer Mercedes, pode fazer J, essa aqui é a que dá a melhor exposição. É uma linha aberta, vertical, até próximo do umbigo, e uma outra lateral aqui. Isso, associado a um afastador de Thompson, você tem uma apresentação, você pode fazer a cirurgia que você quiser. Entendeu? E muitas vezes, com essa incisão, você consegue até fazer, porque esse componente vertical é grande, se você fizer o J aqui, ou aqui, essa cirurgia, você pode fazer muitas vezes o colo junto. Na semana passada, eu fiz um segundo tempo de Alps, e com essa incisão, eu aproveitei e fiz uma reticimodectomia, com essa incisão, e com esse afastador, a gente consegue fazer, porque a via vertical é muito grande. Então, acesso glissoneiro em uma via aberta, a gente consegue fazer, por exemplo, aqui um segmento 7, mostrando só o segmento 7, o segmento 4, a gente usa essa pinça, segmento 4, pretinho, segmento 3, e dá para fazer também por via laparoscópica, que a gente escreveu, é importante a gente conhecer os separados anatômicos, para ter acesso glissoneano, que é muito importante. Então, são aqueles pontinhos que eu mostrei, a gente publicou a mesma coisa, agora já com a minha equipe, quando a gente já tinha saído do HC, então, a gente começou a fazer isso aqui, para a via esquerda, alguns pequenos pontinhos aqui, a gente escreveu, para o fígado esquerdo, então, a gente consegue fazer a minha pata à esquerda, 4, 2 e 3, só o 2, ou só o 3. Então, aqui o segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 2 e 3, aqui mostrando um pequeno vídeo de 1, 2 e 3, por laparoscopia, pegar um colô de carcinoma, aspecto de evasão da cápsula, aqui a gente abrindo a ponte entre o 4 e o 3, com acesso à tesoura de Hex, fazendo um pequeno furinho no fígado ali, com o tracígico na época, pondo uma pinça no meio do fígado, as cegas, fecha, você vê que o 2 e 3 está pretinho, o resto do fígado está vermelhinho, troca a pinça vascular por um grampeador, e aí você toca, e aí você troca para o grampeador, e com isso você tem uma recepção rápida, anatômica, uma recepção dessas que pode durar menos de uma hora, e o paciente praticamente com fígado grampeado, ele tem baixo risco difícil, você não precisa nem drenar esse paciente, ele pode ir embora primeiro, segundo dia, e ir para o nosso oncologista favorito, ou oncologistas favoritos. Então, aqui a hepatétrica na esquerda, a mesma coisa, acesso com insoniano, interpático, a gente vai no ligamento de arântios, a gente abre um pouquinho a capsa, logo acima do arântios, que se encontra ali, o lado, a bordo da esquerda, do tênis com insoniano, do fígado esquerdo, aí na base do segmento 4, um outro pequeno furinho, a gente consegue agora com manobra, um pouco mais as cegas, não era tão agradável quanto na cirurgia aberta, então a gente colocava um pouco as cegas, a pinça, mas já tendo feito muito aberta, a gente tinha uma facilidade, embora sempre, quando eu mostrava esse congresso, suscitava um pouco de medo, temor dessa colocação, as cegas, escolhendo começar a fazer isso, mas colocando a pinça, a cega, sem grampear, eles cortavam o fígado, no final eles grampeavam, com visão direta, mas de tanto fazer isso, a gente acostumou, aqui é o aspecto final, aqui foi publicado, acesso glissoliano, mesma coisa, segmentos direito, posterior 6, 7, 5 e 8, mostrando aqui uma 6 e 7, uma 5 e 8, mostrando aqui o intrahepático, observe que pega só o pedículo 5 e 8, e observe que isso aqui é realmente complicado, é difícil, é um pouco difícil mesmo, entendeu? Me fazer, então aqui o segmento 5 e 8, a área isquêmica aqui, e nós temos aqui, a hipatectomia direita, vou observar aqui um pequeno vídeo, mostrando acesso glissoliano, no cigo direito, a gente chega na placa e lá, esses são os dois pontinhos nossos, que nós descrevemos, coloco a pinça vascular com cuidado, para não pegar nenhum ramo à esquerda, aqui você tem muitas vezes um ramo distal, da veia hepática média, se sangrar você pode colocar uma gás ali, fecha, você tem uma delimitação isquêmica aqui, no fígado direito, você troca a pinça vascular por um granpeador, delimita o fígado, aqui a gente demarca a projeção da veia hepática média, e aqui o aspecto da secção do fígado, uma secção com pouco sangramento, pode até ser a graça que o gema tem que terminar assim, sequinho, sem sangramento, e obviamente fixar o fígado, para não ter quinquim da veia hepática média da esquerda, então esse é o aspecto final, que é uma hepática direita. A gente aqui saiu em 2020, a casuística nossa, de excesso glissoneano, foram um pouco mais de 300 pacientes, só com excesso glissoneano em fígado laparoscópico, mas depois de 2018, o trabalho saiu em 2020, a casuística nossa, mas a partir de 2018, a gente começou a fazer só robô, praticamente só robô. Vou mostrar aqui, a gente começou em 2008 o robô, só que esse robô aqui é o da 20S, depois teve o SI, depois o SIHD, depois o X, depois agora o XI. Então esse robô é realmente antigo, a gente começou a fazer, nós fizemos alguns casos, depois paramos, porque era muito caro, os convênios não cobriam, e o instrumental nessa época ainda era rudimentar, então a gente parou de fazer. Então a partir de 2018, nós começamos a fazer a recepção, porque a gente conseguiu, o quê? A gente conseguiu um subsídio, do hospital, viu, Eduardo, que é a parte difícil, é importante ter subsídio, porque não dá. Se você não tiver subsídio, não tiver um número grande de pacientes, você não consegue fazer com que o robô deslanche. E o hospital quer cobrar do paciente, o preço do robô, sendo que o robô, ele vai dar uma dinâmica para o hospital, um prestígio para o hospital maior, que você não é para cobrar do paciente, sim. Isso aqui você vai ter um ganho indireto. O pessoal do hospital, muitas vezes, não enxerga isso. Então nós conseguimos, implementar isso no Silvanense, no 9 de julho, e para 2018, nós tínhamos robôs à vontade para operar. À vontade, digo, podiam usar o paciente que eu quisesse operar. Então esse é o robô que a gente usa hoje em dia, o robô XI. Esse é o Fábio, a Raíssa, lembra dele? Trabalha junto. Ele fica lá na barriga do paciente, eu fico sentadinho, sem máscara, sem luva, sem nada, operando tranquilo. Então, a partir daí, a gente começou a publicar. Então, a gente viu que era muito gostoso fazer o robô re-hepatectomia, porque soltar a aderência, o robô, você coloca o estrocato mais baixo, soltar a aderência era gostoso e fácil. Aí, começamos a fazer pata à esquerda, com bíblia digestiva. A gente viu que as cirurgias mais complexas eram mais fáceis de fazer por robô do que laparoscopia. Então, a gente começou a fazer os casos mais complexos. Então, aqui, 7 e 8, que é super difícil fazer por laparoscopia, Alps, Klatzky. E aqui, nós publicamos nossa primeira, em 2001, em 2021, os primeiros 50 casos de fígado por robô. Publicamos aqui no Brasil mesmo, uma casuística pequena, o ponto de vista internacional, publicamos aqui. Mas, hoje, a gente está chegando a 100. A gente fez acesso com insoniano para a via robótica. Aqui, mostrava para os senhores uma hipotecnologia de direito ao acesso insoniano. Muita ação entre operatórios é importante. Aqui, os dois pontinhos, está vendo? Igualzinho. Só que a gente vai fazer igual a cirurgia aberta. A gente disseca. A gente consegue enxergar o pedículo insoniano que tem verde, está vendo? Então, a gente não erra mais a seca. A gente consegue ver em verde aqui, a parte posterior do pedículo. A gente consegue passar uma pinça robótica que agora, sim, ela tem um movimento de munheca da pinça. Consegue circundar o pedículo e agora ele está muito mais seguro. Não vou colocar um grande perto de duas cegas aí. Eu pego só o pedículo e acabou. E aí, você demarca o fígado, corta o fígado e aqui é o aspecto final. Esse aqui ainda é o robô IC ainda. Pode ver que é uma imagem e não tombou. Aqui, o robô esquerdo, mesma coisa. mesma coisa que eu pedi para o esquerdo, uma pequena abertura no fígado. Passa a pinça, sem dificuldade, ao redor. Isso é difícil para o robô laposcopia, porque a pinça laposcopia não faz essa curva, ela é reta. Põe a pinça vascular, merampeia, vê que o fígado esquerdo ficou isquêmico, ainda checa com a imunofluorescência, vê que aqui tem uma delimitação isquêmica, ou seja, onde não tem a fluorescência, é o fígado esquerdo. Observe que é uma re-hepatectomia, está cheia de aderência lá em cima. Esse é o pedido esquerdo, glissoneano, gampeado, e a gente corta o fígado. Essa é uma re-hepatectomia. O aspecto final aqui. E um caso aqui do segmento 4. Isso aqui já é o robô XI, observe que a imagem é quadrada, não é mais angular. É o jeito que a gente corta o fígado, é com bipolar e água, vai muito bem. vai muito bem, não precisa de cusa. Entendeu? Aqui, ligando o pedículo, pode ligar, pode grepear, o poremoloque, porque o pedículo 4 é pequenininho. Uma ressecção do 4, precisa dar a área bonita ali. O segmento 4 tem uma delimitação isquêmica. E aqui o aspecto final. Está aí o segmento 4. Aqui uma segmento 6. Rapidamente, estou acabando já. 30 minutos. Acabando. Aqui eu consigo pegar dentro do fígado, abrindo ali, junto a escisura 10 de grãs ao suco de ruvié, você cai dentro do fígado do pedículo 6. Você quer uma letícia interpática segmentar só do segmento 6. Pegou o pedículo só do 6, dentro do fígado. Esse acesso foi descrito por um japonês depois. O Sobrani gosta de fazer isso aqui. É só o segmento 6, percebe? Só o 6 que ficou pretinho. Entendeu? O 7 está lá atrás, bonitinho, verdinho. Aí tirou só o 6. Por que só o 6? É um paciente jovem com letícia interpática, colangite de repetição e o resto do fígado é normal, não é câncer. Mas tinha que tirar anatomicamente 6. Se eu deixar um pedacinho 6, não é metástase que eu posso deixar não anatômico. Tinha que ser anatômico aqui. Se eu deixo o 6 com a via bilhar com cálculo, vou tirar o colangite. Aqui um 7 e 8. Eu mostrei a publicação só. Vou mostrar o ultrassom. Aqui um ultrassom melhor. Está vendo? Já não precisa usar o ultrassom coberto com aquele enorme preservativo. É um ultrassom que já pode ser esterilizado. Aqui o segmento 7 e 8, que é a parte mais difícil para cirurgia lapascópica. Porque, observem, ele é posterior. O fígado faz a curva e a pinça lapascópica não faz essa curva. A robótica faz. Então, lapascópica eu não consigo operar assim. Você tem que mobilizar o fígado inteiro. E observem que havia a cava, soltou 7 e 8, a cava está ali. Vocês vão observar que vai ficar o 7 e 8 solto, um buraco no meio do fígado, na parte superior e a cava totalmente dessecada ali. Isso aqui, o robô, é completamente diferente do que eu fiz lapascopia. A cirurgia por lapascopia é considerada a cirurgia mais difícil que tem, de altíssima complexidade. E o robô, é uma cirurgia na tectomia. Esse é o paciente aqui no polo do operatório, um pouquinho de líquido aqui. Opa! Por último, mostrando aqui rapidamente uma 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 vesícula para o câncer de vesícula, uma câncer incidental de vesícula. Então, aqui, o que é bom no robô, fazer linfadenectomia do hepático. Isso aqui é o cístico, que a gente mandou para congelação. A partir daí, a gente vai esqueletizar todo o heripático, linfadenectomia ampla, que é obrigatório no câncer de vesícula. E depois, a gente vai tirar anatomicamente o 4B e o 5. Então, a margem aqui, o cístico veio negativo. Então, a gente procede com a hipatectomia do 5 e do 4B com o acesso crissoneano, que tem que ser anatômico, porque o câncer, ele vai, a parte linfática do câncer de vesícula é no segmento 4B e no 5. Então, aqui é o pedículo 5, o pedículo 4B, você tem uma alimentação esquêmica e a gente vai cortar o fígado. A gente sempre corta assim, bipolar com água, o bipolar do robô é muito bom, ele dificilmente suja. Vai encontrando, isso aqui é um ramo da V hepática média, a gente põe o embolote e vai cortando devagarzinho com uma nobre pringo, fica muito bom. Você tem aqui o aspecto do 5, o 4B e o 5. Aqui é uma matriz segmentar esquerda, foi um HCC que fez imunoterapia, reduziu, o tumor reduziu, mas a gente tirou, essa é a imagem pré-imuno, mas a gente tirou a área toda do nível do tumor. Da mesma maneira, a gente vai fazer aqui matriz segmentar esquerda, o pedículo, aqui os dois pontos, A e B, vai pegar o pedículo esquerdo, esse vídeo está acelerado, estou acabando já, para deixar tempo de discussão, passa a pista, para o robô, pega o pedículo esquerdo, grampeia o pedículo esquerdo, agora nós vamos na placa do fígado direito, pegar o pedículo anterior direito, observe que o fígado esquerdo está isquêmico, mas o 5,8 ainda não está, pegamos lá o 5,8, dentro do fígado, pinça, nesse caso, a gente optou por colocar hemolote, porque o penetrador é muito grosseiro para isso, depois hemolote, três hemolote para macho, corta, esse é o pedículo anterior, uma sutura de reforço ali com medo, e agora sim, estava com o fígado esquerdo mais o 5,8 isquêmico, o 6,7 hipertrofiou, porque o 5,8 tinha uma trombose tumoral, pegou a veia hepática média esquerda numa grampeada só, então aqui o pedículo anterior, esquerdo, e uma recepção de esquerda trinsignamentária, que é muito complexa, mas o volume do 6,7 era suficiente para isso, a gente cortou o nível da veia hepática direita, que é o limite da recepção, o limite anatômico de uma recepção até a esquerda, esse é o aspecto final da cirurgia, a alicia veia hepática média esquerda, deu um pontinho ali, tinha um raminho ali que meteu o hemolote ali, e aqui o aspecto pedido. Esse é um metacolor retal, que invadiu um tronco, então outra coisa que a gente consegue fazer além da biligestiva, além da linfodrectomia, é a recepção da porta e reconstrução, isso aqui é um vídeo curto, para adiantar um pouquinho, é um tumor de fígado, metacolor retal, com trombo tumoral, isso é raro, geralmente é HCC, mas isso aqui é metacolor retal, a gente tirou, deixou o trombo limpo o fígado, deixou o trombo preso no fígado, protegeu o redor, cortamos a porta, suturamos a porta, depois que suturamos a porta, a gente fez a hepatectomia direita, aqui o aspecto final, e aqui vocês vão observar, então, a veia porta, bonitinha, suturada ali, a sutura bonitinha aqui, a veia porta aqui. E por último, o Klatschkin, mostrando que a biligestiva também é possível de fazer, isso era uma coisa considerada impossível numa cirurgia laparoscópica, a gente fez alguns casos por laparoscopia, mas era uma coisa, um esforço hercúleo, 10 horas, era uma desgraça, demorava, a gente conseguia fazer, mas a gente ficava pensando se valia a pena, entendeu? Então, aqui dá para fazer, isso aqui é uma hepatectomia de esquerda, com o segmento 1, então, é um klatschkin, então, a veia porta, ligadura, hemoloc, mais sutura da veia porta de esquerda, aqui o caudado sendo solto da cava, esse é o último vídeo, a veia hepática esquerda, hemoloc, sutura e ponto, o verde sempre vendo, demarcando na linha isquêmica, e a hepatectomia esquerda, rapidamente mostrando, e finalmente a gente vai ter, a gente fez congelação da veia bilhar distal e da veia bilhar proximal, e aqui a gente tem uma anastomose biogestiva em dois canais pequenos, 5 e 8, e essa anastomose é tranquila, por robô, muito mais fácil porque por via laparoscópica e aberta também, esse paciente não teve uma fistabilidade discreta, não sei se foi aracuenta, mas não teve estenose anastomose biogestiva. Então, a conclusão é que a gente, hoje a gente consegue fazer qualquer coisa, cirurgia hepática, graças a um grande avanço da anatomia, exames de imagem, da parte multidisciplinar, a abordagem glissoneana permite fazer recepções anatômicas e sedimentares quando elas são necessárias, facilita o parênquima, preservação parênquima, e lembrar que o robô é muito útil para recepções mais complexas para o via aminamento invasivo. Então, uma 2 e 3, não justifica, vou fazer aberta, laparoscópica, só que você tem que fazer, para você poder conseguir fazer uma complexa, tem que fazer todos os hepatetomismos via robótica, não é proibido você fazer uma 2 e 3 para o robô, você vai demorar 20 minutos a mais do que uma laparoscópica e você vai ter o treinamento e ganhar expertise para quando você precisar fazer um caso mais complexo com reconstrução vascular, biliar, o linfar da eletromisma você vai poder fazer, porque o robô vai te dar essas armas a mais que o laparoscópico não tem, para fazer com que aumente o nosso pool de pacientes operados por via aminamento invasivo e a gente consegue ampliar o número de pacientes utilizando o robô, que obviamente é um upgrade da cirurgia aminamento invasivo é o robô. E claro, no futuro próximo nós vamos ter, assim como aconteceu com todas as coisas no mundo, nós vamos ter, vai continuar a ter os 3 tipos de cirurgia, vai ter aberta, vai ter laparoscópica e vai ter robótica, mas provavelmente uma proporção diferente do que é hoje em dia. Hoje nós temos a carroça, nós temos carro, nós temos metrô, tem trem, tem avião, mas a proporção é diferente do que era antigamente. Então ainda tem todos os métodos, assim como a cirurgia, provavelmente as 3 vão continuar, mas provavelmente a proporção de robôs certamente no futuro muito próximo vai ultrapassar a laparoscópica. Principalmente depois que surgir agora que já está em desenvolvimento e vai ser lançado em breve, provavelmente pode ser lançado o Cusa robótico, que é o que mantém alguns cirurgiões que são aceitos ao Cusa ficarem ainda na laparoscópica. Então é isso que eu queria falar para vocês, eu estou à disposição aqui, não só nessa conversa, mas sempre que alguém quiser falar comigo, aqui está meu contato, vou só mandar recado, a gente está aqui sempre livre, adoro conversar, a gente virou professor, não é à toa, é porque a gente gosta, não porque a gente quer o título, então a gente gosta de ensinar, então estou sempre aqui disponível para quem quiser falar com a gente. Mais uma vez, obrigado o convite e aguardo as discussões. Então pode interromper a apresentação, daí a gente já abre a tela toda para a discussão, por favor. Saiu? Saiu. Ok. Bom, eu queria então abrir para a discussão, foi realmente sensacional. Raíssa, espero que você tenha entendido o motivo da tua presença, mais uma vez. É como o Marcel mostrou, é assim, os limites da cirurgia, né, e sem dúvida alguma muitas dessas cirurgias, porque nem ele mostrou, em 2001 não se fazia, nem ele passou direto numa metástica coloretal sem quimioterapia numa lesão grande, como você viu. Hoje em dia, isso com certeza não passaria, né? Então é justamente a ideia, né? O oncologista em todas as discussões. E apresentação fantástica como sempre, né? Mas quem tem que falar não sou eu, são os debatedores. Então eu deixo à disposição para o Eduardo, Silvânia, Raíssa, eu não sei se o James também já entrou, e para a gente poder discutir todos esses achados, né? Então eu dou a palavra talvez para o Eduardo, primeiro? Então vamos lá. Marcel, parabéns, Marcel. Para quem não sabe, o Marcel é a maior experiência sem dúvida nenhuma na América Latina, isso com certeza. Se não for no país, no mundo, claro que no mundo sempre tem gente que faz mais que a gente, mas na América Latina a gente não tem dúvida nenhuma. E deixo o agradecimento em público que ele que me ajudou a começar o nosso programa. Então os primeiros casos, tanto de fígado quanto de pâncreas, ele veio com livre boa vontade aí. Claro que eu servi um bom jantar para ele todos os dias, tentei tratá-lo da melhor forma possível, mas ele que começou o nosso programa aqui porque realmente é uma pessoa que está fora da cúrbita. Tudo que ele mostra parece fácil, né? Só que não é para a gente na prática mesmo que não pode machucar o paciente, né? A gente vai gradativamente aumentando. Então só deixar em público o agradecimento aí, Marcel. A gente está com quase 40 casos já, entendeu? É um número razoável, entendeu? Está crescendo gradativamente. Fica de pâncreas, os dois juntos, né? Só fica de pâncreas, né? Ótimo. Mas corresponde a 15% para o meu movimento só, entendeu? Porque eu não estou... Estou indo devagar para tanto não queimar o método, né? Está certo? E para a gente dormir tranquilo, né? Então são os dois lados. Então primeiro... Obrigado, Marcelo. Então algumas perguntas técnicas, vamos pensar em ajudar o pessoal que está assistindo, né? com algumas perguntas para a gente ver como ajudar. Então a primeira coisa que eu te pergunto, Marcelo, em relação a Pringle, como é que você faz, eu vi ali se você muda ou não, se em alguma situação você muda ou não. Segundo, se você faz Pringle parcial ou não, só da artéria, como eu sei que você faz algumas vezes na laparoscopia. Então detalhes do Pringle em termos de tempo, como fazer, né? E a segunda, se você reforçar como é que se faz a recepção do parêntema na robótica. Mas aí você pode falar na berda também. Eu falo em aberta e robótica, porque quem faz robô sabe que a laparoscópica você começa a não usar mais. Você vai estar indo para o robótico. Então fale da aberta e da robótica. Pringle, como faz formas de fazer transecção? O Pringle, eu tentei todas as maneiras de fazer o Pringle. A maneira que eu uso hoje em dia é usando a alça de Huang. A coisa mais ridícula que tem, você pega uma sonda de Foley, corta 14 centímetros e você passa a sonda de Foley, esse lado cortado, por dentro do buraquinho da sonda de Foley e você faz um torniquete. A sonda de Foley, a hora que você faz o torniquete, o látex do sonda de Foley, não pode ser de silicone, normalmente, a hora que você faz, estica, ele fica preso. Então, você não tem um trocáter a mais, você não tem uma pinça externa. Ah, mas não faz mal colocar o trocáter a mais. Não faz mal, só que ele vai ficar na tua visão e você vai mobilizar o fígado, aquela pinça impede a mobilização do fígado. Então, por esse motivo que é melhor o Pringle intracorpórum e é fácil de fazer. Próxima cirurgia aberta, aberta eu uso isso aqui. Hoje, eu fiz uma epaté aberta e eu peguei e usei o Pringle com o sonda de Foley. Só que, obviamente, na aberta, eu uso ele inteiro, não corto 14 centímetros. Então, você passa para o dentro e faz isso. Então, esse é o modo que eu uso o Pringle e eu uso 10 minutos por 5. Ah, mas você pode, eu uso sempre intermitente, você pode usar 15 por 5? Pode, mas o cirurgião é um bicho teimoso e não gosta de largar o Pringle. Se fizer 15 por 5, ah, não, tá bom, tá bom, tá bom, quando você vê ele, tá 25 minutos e aí intermitente em 25 minutos é muita coisa. Então, tô com 10, eu tô com 9,5, rompe uma veia. Não tô preocupado, eu vou lá, dou um pontinho porque eu tenho até 15 minutos por 5. Tô sempre 10, o meu anestesista me avisa e, obviamente, solto por 5. Eu uso Pringle em quase todo mundo agora. Eu não usava, eu uso quase todo mundo. Há alguns casos especiais, pacientes com fígado ruim, alguns tumores são muito mais, são muito arterializados, você pode fazer secção da artéria hepática e põe só o Pringle de artéria porque o Pringle peritone ele comprime e tem a pressão equivalente até a porta. Mas o Pringle também é mais fácil. A secção do fígado eu faço com bipolar e água. Na aberta eu uso dois bipolares, meu assistente, o Fábio, e eu com dois bipolares e o segundo auxiliar jogando água, salina. Você, o bisturi elétrico, ele cauteriza, mas ele cai a crosta, sangra. então você consegue fazer o fígado não sangrar se você cozinhar o fígado. Então aquela água, o fígado ele é cozido naquela água, então o fígado fica amarelo. Se tiver Pringle, é fantástico, não sangra, fica amarelinho o fígado. Então você vê uma hepatidite como você que não tinha nenhuma ligadura, nenhum clipe, não tem nada. Você pode, se você quiser com bipolar, pegar ramo da média, tudo que você quiser com bipolar água você consegue cauterizar. Claro, eu vejo uma maiorzinha com hemolote, mas se você não quiser usar hemolote, eu consigo queimar essa veia só cozinhando. Então é uma área que eu uso. E você vê no vídeo bem rapidinho, fica o vídeo acelerado, está 140%, querido. Você pode acelerar um vídeo de robô porque a plataforma está o laparoscópio se fica assim se você acelerar. Mas a pinça, você vai fazendo assim, ele não gruda e você vai cozinhando. Cozinhou, tesoura. Então eu fico com a minha mão esquerda a tesoura e a mão direita bipolar. Então eu fico abrindo e fechando, abrindo e fechando e corto. Então é assim que eu faço. Eu não uso o Cusa para aberta, não uso o Cusa na laparoscópio porque não uso o Cusa no robô. Na laparoscópio eu comecei a usar, era uma sujeira para tudo para o lado da câmera. Você usa, só usa, chusa, chusa. Então não dá. Agora, o Cusa é legal para você quando você tem um tumor bem perto da veia hepática. Mas nesse caso, eu consigo com o bipolar bem devagarzinho, bem rente, eu consigo descascar a veia hepática sem precisar do Cusa. Então eu não uso o Cusa. Vou deixar o pessoal fazer mais perguntas e comentários e a gente vai comentando mais aí. Eu, a Raíssa, tanto faz. Tudo jóia, pessoal? Bom, primeiro eu queria parabenizar aí o professor Marcel pela aula. É muito bacana a apresentação. Acho que para a gente que não é o nosso dia a dia isso fica bem mostrado, né? A complexidade da situação. Acho que reforça bastante a nossa responsabilidade de tentar selecionar melhor o paciente para essa situação. Não é algo banal de forma alguma. E acho que reforça também algo que a gente vem percebendo nos últimos anos, que é uma tendência de ampliar os limites de ressecabilidade. Acho que essas boboas, enfim, essas técnicas mais modernas, elas vêm bastante de encontro a isso. Assim como a melhora, infelizmente, que a gente teve em vários tratamentos sistêmicos, que nos permitem pensar nisso com muito mais abrangência do que a gente tinha aí alguns anos atrás. Então, eu acho que é excelente que as coisas estejam caminhando juntas aí. Fico muito feliz e bastante assim, maravilhado até com essas, esse tipo de técnicas e exposições aí. Então, acho que obrigada pela apresentação. Obrigado a você. Então, o que acontece, Cintia, a gente, o oncologista selecionando bem o paciente, a indicação, você consegue fazer qualquer coisa. Então, hoje em dia, o HCC, a imunoterapia, mudou muito. Então, tumores inomes, que a gente sabia que o Nexavar não tinha muita resposta, a imunoterapia funciona bem, colângio de carcinoma, ainda falta algum sistema que funciona bem. Então, a gente acaba fazendo sistêmico dois, três ciclos e não muda nada. Aí tem estabilidade, porque o todo mundo demora para crescer, então a gente acaba operando. Mas a gente não opera praticamente fígado sem conversar com o oncologista. Então, é o nosso parceiro do dia a dia. A gente tem que ter, assim como o oncologista tem que ter o seu cirurgião de preferência, né, não de travesseiro de criado mudo, tem que ter um oncologista que confie, porque tem que discutir com ele. Se ele encontrar um oncologista para saber o que tem que fazer antes e depois, não dá. E mostrar para o oncologista que às vezes, uma coisa importante, o oncologista ele não deve definir se o paciente é ressecavo ou não. Claro, não estou falando de carcinomatose, metástase, ósseo, tudo que é legal. Ele tem que, junto com o cirurgião, aprender, os oncologistas que trabalham comigo, eles aprenderam de tanto mostrar para ele que ele não tem que olhar o que vai sair, tem que olhar o que vai ficar no ciclo. O oncologista vai olhar o que sai e não olha o que fica. Então, se você achar, se o cirurgião achar um segmentinho, um churuca, um pedículo pequeno, uma venha miserável, a gente consegue fazer alguma coisa com esse paciente, embolizando, dois tempos, três tempos, a gente consegue. E aí tem que usar a criatividade, a característica de regeneração do fígado, a gente consegue. E o que acontece? O que o oncologista quer ver? O paciente vivo, mais tempo, operado. Então, quando se devolve para o miami invasivo um paciente, uma cirurgia grande dessa, quatro dias depois para o oncologista, ele sorriu daqui para cá. Feliz da vida, mesmo porque esse paciente voltou sem tumores a ficar feliz da vida. Porque a pior coisa que tem, não só para vocês como para a gente, é falar para o paciente que não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque eu acho que é ruim. É uma coisa que eu estou com 33 anos de formato, até hoje a gente não aprende. Aprende a gente não gosta de virar paciente e falar que não tem mais nada o que fazer. É uma coisa que angustia todo mundo e vocês, mas ainda porque para vocês isso aí é mais comum ainda. Mas obrigado pelo teu comentário. Eu acho que você está cercada de ótimos cirurgiões aqui. A Silvana eu não conheço pessoalmente, mas já foi bem falada pelo Nicoluzzi. O Eduardo e o Nicoluzzi eu conheço pessoalmente operando. Então você está cercada de gente boa. Você está em uma cidade que tem cirurgiões bons, então você tem cercada de bons cirurgiões. Então é só questão de crescer todo mundo junto. Legal. Obrigado. Acho que só aproveitando um pouquinho do gancho ali, quando a gente entra em tumores mais especificamente, o senhor comentou do colângio. Concordo plenamente, eu acho que talvez seja um dos campos onde a gente tem que avançar mais ainda, principalmente taxa de resposta para permitir esse tipo de recepção. Recentemente a gente teve a incorporação de imunoterapia na primeira linha de tumores de vias bilhares avançados. Isso nos deu um certo ganho em taxa de resposta. não é uma maravilha, mas a gente está mais ou menos na casa dos 30%, que é mais ou menos a taxa de resposta que a gente tem com a combinação de atezolizumab e avastem para HCC atualmente também. Então acho que talvez a gente tenha essa semana mesmo discutido com um colega cirurgião, o caso do colângio bem avançado, várias lesões satélites, um muito grande no fígado, um fonódulo elepático, que talvez uma resposta permita algum tratamento cirúrgico com intuito mais definitivo. Então acho que a gente vai ver isso para a colângio também, a gente tem aí já um segundo estudo com um press release positivo também com imunoterapia na primeira linha, com um outro imunoterapia, o temborizumab. Então acho que a gente vai ter isso num futuro próximo. Além do acréscimo da imuna, algo que também está sendo bastante explorado, assim, colângio e carcinoma, enfim, a gente fala colângio, mas tumores de vias bilhares em geral, a vesícula e colângios extra-hepáticos também. São mutações drivers, que a gente tem algumas terapias altas. Talvez isso até nos dê mais taxa de resposta do que a quimioterapia citotóxica com imunoterapia. A gente vê algumas terapias altas, por exemplo, inibidores de FGFR que são presentes em alguns tumores de vias bilhares, taxa de resposta em torno de 30%, 40% em pacientes extensamente poli-hidratados. Então talvez isso em primeira linha, como pode ser que venha nos próximos anos, também nos dê oportunidades de ampliar os limites de ressecabilidade de alguns pacientes. Porque realmente essa parte genética do colômbio é importante porque... Eu sou um pouquinho mais velho que você, então eu vi muito colângio, muito colângio. Eu vi colângio, muito mais velho. Eu vi colângio que vai muito bem o caraculo e colângio que seis meses depois a doença explode. São doenças que são idênticas, mesmo tamanho, mesma localização no paciente, tem evoluções totalmente diferentes. Ou seja, o colângio não é um tumossol. São vários tumores diferentes com o mesmo nome. O pâncreas nós estamos vendo isso também. Nós temos algumas linhagens de pâncreas que têm resposta fantástica e outras pode fazer o que você quiser e que o bicho não morre. Então é isso. Então é importante isso. E o colômbio tem que ficar ensinando o cirurgião. Não, não, não. Eu vou aparecer... Eu tenho que toda hora falar, olha, lembra? Apareceu um negócio novo, quando você tiver um caso não opera, faz tal coisa, vou estudar a parte genética, porque a gente tem que estudar. Eu estava no congresso americano de HPB, metade das aulas era genética, depois vinha um cara falar da parte genética, depois vinha o cirurgião falando da cirurgia da parte técnica. Até que a gente conhece, mas a gente ficava aprendendo a genética. A gente viu que biópsia líquida, estudo DNA, isso aí vai ser o futuro para a gente operar os casos que realmente têm chance, né? E fazer neoadjuvância nos casos que precisa e não fazer nos casos que... A gente sabe que não adianta fazer neoadjuvância, tem que operar direto. É isso. Mas é... Ótimo comentário. Obrigada, João. Professor Marcel, excelente aula, como sempre, né? Eu tenho acompanhado sempre que o Congresso procuro assistir as suas palestras, são sempre muito fantásticas, muito didáticas e gosto desse estilo rápido de falar. Acho que é ideal para quem é cirurgião, a gente não tem muita paciência. Nada. A minha pergunta é em relação a treinamento, ensino e treinamento. A laparoscopia realmente, ela acaba sendo bem mais complexa para quem está aprendendo a fazer as manobras para fazer a hipotectomia. Você acha que os jovens cirurgiões que estão assistindo a gente aqui, os residentes, eles podem pensar em passar direto do conhecimento que eles têm para o treinamento aberto para a robótica, ou eles necessariamente têm que passar pela laparoscopia para depois ir para a robótica? Como eu acho que vai continuar coexistindo, eu faço tudo hoje para o robô, a vesícula eu faço para a laparoscopia, a pêndice eu faço para a laparoscopia, entendeu? Até a hernia eu faço para o robô, que eu não gosto da técnica do stacker, de ficar pondo um grampo no meio do osso do paciente. a minha delicadeza que eu aprendi é falar conto, colocar aquele negócio lá no pub, então, mas acontece que passa por isso, o treinamento, mesmo que todo mundo, quando surgiu a laparoscopia, surgiu em 91, 92, eu era R2, eu falei, ah, isso aqui é uma porcaria, porque o pessoal mais velho falava que é uma porcaria, e o pessoal estava preocupado como é que nós vamos aprender a laparoscopia, de repente, você ia para o hospital, tinha um aparelho, você ficava, tinha dois aparelhos, de repente, sem você perceber, tinha 20 aparelhos de laparoscopia no hospital, então, eu podia colocar uma laparoscópica em todas as salas se eu quisesse, isso vai acontecer com o robô, e não tem jeito, uma pessoa vai ensinar a outra, não vai ter jeito, você tem que ter uma certificação básica para você não fazer bobagem, porque o robô tem algumas, algumas, algumas coisas muito específicas do robô, que você pode matar o paciente se ele fizer uma bobagem, mas são coisas muito básicas, sabe como é que foi o meu treinamento? O Silvio Branco comprou o primeiro robô do Brasil, ele pagou mais para ter a prioridade de ser o primeiro a chegar, o Einstein foi muito mais esperto, ele não pagou essa prioridade, ele foi segundo, chegou no domingo no Sírio e na segunda-feira no Einstein, foi essa a diferença, essa a diferença, e veio, o americano veio aqui, fez uma próstata no domingo no Sírio e uma próstata no, na segunda-feira, acabou, não teve, não teve nenhuma prioridade, o Sírio pagou muito mais e se ferrou, se ferrou, e o Sírio mandou todo o pessoal, aí que está, né, corporativismo, vou comentar, mas o pessoal da colônia, do hospital, não vou falar isso aqui, deve estar gravando, então, escolheu alguns cirurgiões, não tem nada a ver com a colônia, alguns cirurgiões, né, mais amigos e foram para os Estados Unidos fazer o treinamento, eu virei e falei, pô, mas por que me chamaram, eu sou o cara, na época eu estava fazendo um monte de cirurgia lá para os corpos, eu falei, me chamaram por quê? Não, você, não, mas é que a gente comprou um robô para treinamento, eu quero ser o primeiro a ser treinado, porque não é possível, eu fiz, olha, eu vou operar em outro hospital, eu vou para o Einstein, não, fica tranquilo, chegou o robô de treinamento, você vai ser o primeiro, me lembrou uns dois meses, chegou o robô para treinar, eu fiz o treinamento na terça-feira, terça-tarde eu vi um paciente no consultório, quarta-feira eu fiz uma hipatéria robótica, esse é o meu treinamento, quer dizer, por quê? Porque não tinha próton, não tinha nada, não tinha certificação, depois eu fiz um pâncreas e aí mandaram meus dois vídeos para os Estados Unidos e me deram um certificado, hoje em dia seria, como se chama, notório saber, porcaria nenhuma, deram porque tinha que ter gente porque alguém tinha que começar com o certificado, eu fui o primeiro para fazer fígado e pâncreas e me deram o certificado, assim como deram para mais meia dúzia de cirurgiões e cirurgiões, e esse viraram próton depois, só que eu fiquei 10 anos sem fazer, então quando eu comecei a fazer, pô, para ser sincero, quando eu voltei a fazer, foi uma duodema na minha primeira casa, veio um próton, obrigatório do hospital, porque eu tinha que ter um próton, porque o pessoal falava que o meu certificado era muito velho, eu não tinha prova, eu chamei um próton, era um cara que não fazia pâncreas, só fazia hérnia, para quê? Para ele não encher no saco da cirurgia, então ele me mostrou como é que punha as coisas, eu fico fazer, ele ficou só olhando a cirurgia, não deu um palpite, ficou com medo de mim, deu um palpite, eu fiz a cirurgia inteira, ou seja, um treinamento que você tem não é tão difícil, o pessoal coloca coisas assim, ah, o treinamento é fantástico, tudo bem, óbvio que eu estava com um treinamento grande de laparoscopia em pâncreas, em fígado, e foi mais fácil, mas foi o seguinte, o Eduardo está penando para fazer, agora começou a fazer, pergunta, quem está com ele se não vai começar a fazer muito mais fácil, vai começar a fazer mais fácil, a hora que ele estiver com 100, ele vai cansar, vai deixar tudo fazer, e assim por diante, então, igual começou a laparoscopia, então eu não estou preocupado, vai, todo mundo vai acabar aprendendo, de uma maneira ou outra, então, tem que ter o certificado, que você faz onde qualquer esquina, faz se quiser, faz o certificado, tem o certificado, e vai começar a fazer, você começa a fazer um caso simples, você põe uma nucleação de fígado, o Eduardo começou com um caso simples, entendeu, aí tinha um caso um pouco mais difícil, me chamou, fui lá, com o prazer, me levou na Santa Felicidade, estou gordinho, tive que fazer todo, eu já me entendi, porque engordei uns 3 quilos por causa desse sujeito aí, me levou porcaria de massa deliciosa, e aí foi, entendeu, então lógico, ele me encantou pela comida lá, então, a gente foi lá, foi um prazer, se eu operasse, é gostoso, se o cirurgião você convida para operar, vai, teve um dia que eu fiquei, mas, uma semana eu fiquei quatro dias lá, a gente fez dois whipos, uma epaté, uma bilha digestiva, tem três, quatro dias, eu ficava o dia inteiro, comigo eu ficava lá mais, minha mulher me chamasse de volta, eu ficava a semana toda, ele achava que vinha para conhecer por aqui, treinamento é uma coisa que vai ver, está todo mundo treinando, o HC começou a treinar agora só, você tem 20, 30 casos de epaté agora só, no HC, porque, sei lá, porque falta, falta a pinça, que é cara, mas vai ser igualzinho lá para as copas, começou do stop particular, que tem dinheiro e foi para o público, quem começou a fazer laproscópica na década de 90 foi no Einstein, foi no Círio, 9 de julho, depois que foi para o hospital das 15 para o uso, vai acontecer igual com vocês, com todo mundo, então, é inevitável, porque o que é caro vai ser onde tem dinheiro, depois vai voltar, você vai ver, você vai ver, você está fazendo e o pessoal mais novo vai fazer com a mão nas costas, porque é mais fácil que é laproscópica, você via um cara fazendo uma cirurgia laproscópica, você fazia, uau, esse cara é um gênio, e era mesmo, sabe quantos cirurgiões no mundo tem mais do que 100 duodenopagatectomias? não tem 10, entendeu? Por quê? Laproscópica, isso porque a primeira foi 92, faz 30 anos que a primeira não tem 10 cirurgiões, porque uma cirurgia tem que ter tanta, tanta habilidade que virou uma cirurgia para medos de pessoas, ou seja, tem que ter robô, para o hipo tem que ter robô, ou é aberta ou robô, entendeu? Fígado não, esôfago não, estômago não, então o pessoal está fazendo, bariátrica não precisa mais, então não tem que fazer, vai aprender, vai no menor dúvida, é questão de tempo, se tiver 50 robôs no teu hospital, você não pode ser a primeira, até pode ser a primeira, mas não pode ser a última a entrar no robô, não tem jeito, é o futuro, não tem a menor dúvida, a pessoa que não quer entrar, vai perder clínica, tinha um hospital em Seattle, tinha três hospitales em Seattle, da mesma categoria, dois comparam o robô, o outro falou que era bobagem, o terceiro hospital, disse que caiu 50% do movimento, você acha que os outros hospitais estavam fazendo robô? Não, eles tinham robô, se tem robô, o hospital era bom, o outro tem, esse deve ser ruim porque não tem robô, só isso, tem um cirurgião famoso, um dos maiores casos, de uma técnica, não vou dizer o que é, no Brasil, não vou fazer robô, se tem com a clínica dele, para cinco, seis pacientes por semana, vão se operar, um, um, dois, a cada duas semanas, porque era uma cirurgia que todo mundo está fazendo robô, nos Estados Unidos, entendeu? O cara perdeu a clínica dele, assim como a laparoscopia, entendeu? Quando o cara que não queria fazer vesícula laparoscópica, vai convencer qualquer mulher que tem cálculo, para fazer aberta, você não convence ninguém, então não tinha mais, o cara que na nossa época queria fazer tudo aberto, vesícula, perdeu, perdeu, faliu, então vai ser igual com isso, é só ver a história, e recuperar essa história para frente, vai ser igualzinho, não adianta, Silvana, você vai ter, ou você vai para o transplante, vai fazer só o transplante, mas mesmo assim, o doador daqui a pouquinho é só o robô, entendeu? Então você vai ter que entrar nisso aqui, não tem jeito. Tem uma pergunta do... É melhor, viu, Nicoloso? É melhor. Uma pergunta, não, eu estou no curso, uma pergunta do público, senão estou ralado também. Obrigada, uma pergunta do público, ele quer saber, se não empateia direita no modelo X ou XI, se você organiza a posição do paciente e dos trocates de forma diferente, Marcel, uma empateia direita? Tá, o X, na verdade, o trocate é igual, as câmeras são iguais do SI, não, o X e o trocate é igual do XI, mas os braços são iguais do SI, na verdade, o que eles fizeram? Para aproveitar, eles vão pegar todos os SI de volta, vão vender cinco vezes mais caro o XI, e pegaram suas plataformas antigas, vão recalchutar e fazer o X, né? Eu acho que o ideal é não ter X, o X é o pior, ele junta o ruim dos dois, ele junta o braço do SI, que é ruim, com a câmera do XI, que é pior do que a câmera do SI, tá? Muito bem, mesmíssima posição, o que vai mudar a posição, a posição do trocate é a mesma do XI e do X, o que vai mudar é que no XI o robô vai entrar pela lateral esquerda do paciente, enquanto o X vai entrar pela cabeça, o que é muito ruim, porque você tem um anestesista, não tem acesso à sonda, não tem acesso direito ao tocar, a intracate, a artéria, fica tudo longe. Inclusive, muitas vezes, o anestesista, você fica com um tubo muito comprido, você aumenta o espaço morto, entendeu? Tem pacientes que depois que usa, operava com o SI, tem um espaço morto maior, enquanto no XI se vem de lado. Só que o X custa um milhão de dólares e o XI custa cinco. Então, é melhor ocupar cinco X do que um XI? Talvez seja, para alguns hospitais, talvez seja. Mas a posição do trocate é a mesma. A gente coloca sempre um na linha umbilical, dois e dois de cada lado, nenhum dos trocados do robô é central. Você põe uma no meio aqui, dois para a direita e dois para a esquerda. Dependendo da composição do fígado, você pode ficar mais para a direita, um pouquinho mais central. Isso tem, qualquer trabalho meu que eu publiquei, tem um desenho bonitinho. Você vai procurar, tem um desenho bonitinho. Se quiser, tem vídeo. Eu mostro como é que é. Mas a posição do trocato é o mesmo. Porque a câmera vai ser igual. O que vai mudar mesmo vai ser só o braço, que vem de lado, vem pela cabeça. que nem o óculos do Homem-Aranha. Nem pela cabeça. Eduardo, uma última pergunta para a gente manter mais ou menos a ideia de horário de uma hora e 15, uma hora e 20? Não, acho que, na verdade, só complementando o que o Marcel comentou ali da curva de aprendizado e de... O que vai acontecer é que a partir da hora a gente como preceptor, a hora que a gente se sente seguro de deixar o residente fazer alguma coisa que a gente consegue corrigir, a gente vai deixando fazer. Vai ser a mesma coisa na robótica. Só que o que vai acontecer é que quem começa a fazer mais robótica não vai mais querer fazer laparoscópica. Esse residente vai acabar indo para a robótica. Vou dar um exemplo. Pâncreas, corpo, cauda. Puxa! A não ser que o paciente tenha problema financeiro de pagar o robô, como o Marcel falou, que não tem esse problema lá. Para ele, exclusivamente. Mas é muito mais fácil fazer robótica. Então, esse residente provavelmente vai aprender. O motivo de todo esse treinamento de 40 horas de simulador e tudo isso é para não queimar o método. Para não queimar o método. Porque o método não pode ser queimado. Mas se você me falar assim, puxa, mas de repente a pessoa nem fizer o simulador e começar a operar com o Marcel, vai acabar operando. Sabe? Uma coisa bem interessante. Sabe? Então, realmente, quem está fazendo vai ver o que vai para ficar. O problema, hoje em dia, realmente, é no país como o nosso os valores que estão sendo bem proibitivos. Foi uma tentativa de evitar lesão de verbilhar. Lembra da vesícula? Lesão de verbilhar? Ninguém queria fazer laparoscópico porque tinha lesão de verbilhar. Isso não pode acontecer no robô. Então, a ideia da coisa é essa. Entendeu? Você não deixar ninguém morrer paciente do robô por falta de treinamento. É, tem que sistematizar, não tem outro jeito. Tem uma pergunta técnica rapidinho, Marcel. Em relação ao verde, usar o verde e o do cianina. Quanto tempo você usa antes ou não? Algumas dicas para a gente usar? O que se diz para a gente? Quando você quer ver perfusão... Para explicar o que é também. O verde e o cianina, você tem uma imagem do robô que é uma fluorescência. O verde fica... Tudo fica preto e branco e onde tem sangue fica verde. Então, quando você quer... Por exemplo, você está fazendo uma mastomose de colo. Você não consegue... Nasce o jabeto e eu vejo o pulso. No robô, você vê... Ah, está roxinho, vermelhinho. Não vale. Você põe o verde e na hora... Tem que ser... Põe 5,5, por exemplo, de verde diluído. Aí você tem que ver o peso. Mas em média, 5,5. Você injeta... Na hora, você vê se o dodeno está perfundido, se o colo está perfundido, uma mastomose. É na hora. Você injeta e fica com o verde olhando. Aí você vê se tem pulso lá na mastomose. Se tem pulso, acabou. Depois de alguns minutos, você vai embora. O fígado fica um tempão o verde lá. Demora uns 10, 15 minutos para você ver o verde na via bilhar. Quando você quiser ver a via bilhar, você dá antes e você espera a excreção. Agora, quando você quer ver isquemia, você não pode dar antes porque você tem um cruzamento de um lado para o outro. Então, quando você está tudo secado, tudo pronto, você vai clampear um pedículo. Você clampeia o pedículo antes de grampear ou antes de você ligar. Injeta o verde. Ficou bonitinho. O verde ficou bonitinho. Você vai cortar, você demarca no verde e depois você grampeia. Porque se você deixar, acaba vindo sangue, circula, vem pela venha, vem por colateral, o fígado inteiro fica verde. Entendeu? Então, você faz isso. Então, o verde é para isso. Para ver perfusão, para ver perfusão do fígado, é na hora. Para ver perfusão de alça intestinal, ver se tem perfusão boa, se você não está isquêmico, você não tem que ampliar, é na hora. E para ver ver bilhar, 15, 20 minutos tem que esperar a excreção da bilhar. E, às vezes, você consegue ver a papila, por exemplo. Uma recepção de um sinado, na cotação do sinado que preserva a papila, você injeta. Depois, no tempo, você vê, por translucência, transluminação do do dedo, você vê onde está a papila. Você vê a bilha caindo ali. Você sabe que a papila está lá, você pode cortar o pâncreas abaixo da papila. Ou, em caso de tumor de gite do odeno, que está abaixo da papila, você consegue ver onde é a papila para você grampear abaixo da papila. Você põe o verde e espera a papila ficar verdinha. E tem gente que usa também, por exemplo, para câncer de estômago. Você faz endoscopia na véspera, injeta no tumor, não no tumor, nos quatro quadrantes, no interpelatório, você vai procurar os infonodos, que não é mais infonodo sentinela, mas são os infonodos todos. Uma vez, minha mulher é ginecologista, eu fiz um VertiMapes para ela, porque ela não sabe fazer robô. Eu não sabia fazer VertiMapes, ela me ensinou como é que era, eu fiz. Mas ela injetou no cordútero o verde, eu consegui ver o infonodos sentinela. É lindo. Você vai atrás do verdinho, fantástico. Você faz para esofo, para estômago. Você tem um monte de aplicação. É lindo. Eu sou palmeirense, então, para falar palmeirense, eu posso ver tudo verdinho. É isso. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Então, nos tênis e o banner é isso, alguma consideração final? Não, eu só não quero atrasar o bicho de tênis. Eu sei o que é gostar de jogar bicho de tênis. Concordo com ele, é muito legal. Eu jogo três, quatro vezes por semana. Eu tenho na minha equipe, eu construí uma quadra de bicho para poder jogar. Tão fanático. É muito chique. Não, não, não. Eu comprei o terreno vizinho, joguei areia lá e fiz isso. Ah, eu jogo só na praia mesmo. Ah, eu sou. Eu não sou. Não tenho essa praia aqui. Minha praia é essa. Fantástico. Tá bom. Parabéns, Marcelo. Obrigado, você, mais uma vez, pelo convite. Nico Lúcio, até o ano que vem. Boa noite. É só agradecer a todos a presença. Obrigado. Marcelo, aula fantástica. Acho que, para quem não conhece o Gepato Bilhar, ver, enfim, o quanto ela é especializada. E acho que a gente tem agregado cada vez mais, que nem a Raíssa. E como você falou, acho que a decisão de casos que não são evidentes tem que ter essa discussão porque eles vão se tornar cirúrgicos. Muitos deles, que eram sem esperança. E isso que é a função cirurgião mais oncologista clínico. Eduardo, Silvânia, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que você tem feito aqui na cidade. E, Marcelo, faltam palavras, né? Obrigado. Até mês que vem lá no Rio. Te vemos lá. Vamos lá. Um abração para vocês. Um abraço. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.